Suas mãos pra cá Senhor Deus, Pai eterno Graças te damos pela vida do nosso filho, Pai Tá que ele foi o Senhor que escolheu Foi o Senhor quem chamou Que o Senhor abençoe a vida dele hoje Use ele como instrumento Nas tuas mãos, Pai Que o abril fechado os lábios dele Seja o teu Espírito Santo falando Hoje e sempre, Amém Salve os irmãos com a parte do Senhor Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 10 Atos capítulo 10 a partir do versículo 9 A partir do versículo 9 a Bíblia diz assim No dia seguinte, indo eles de caminho E estando já perto da cidade Subiu Pedro ao terraço Por volta da hora sexta Que quer dizer o meu dia Afim de orar Estando com fome, quis comer Mas enquanto lhe preparavam a comida Sobreveio um êxtase sobre ele Então viu o céu aberto E descendo o objeto Como fosse um grande lençol O qual era abaixado a terra Pelas quatro pontos Contendo toda sorte de quadrúpedes Répedes das aves E répedes da terra e aves do céu E ouviu-se uma voz Que dirigia-se a ele Levanta, Pedro Mata e come Mas Pedro replicou Dizendo De modo nenhum, Senhor Porque jamais comi coisa alguma Comum e imunda Segunda vez a voz lhe falou Ao que Deus purifica Não consideres comum Ou imunda Sucedeu isso por três vezes E logo aquele objeto Foi recolhido Ao céu Antigo Testamento A Bíblia vai trazer Alguns animais Que eram impuros Para o povo judeu comer Por isso que a gente vê Pedro dizendo Senhor De maneira nenhuma Eu vou comer esses animais Mas o que está Sobre esse texto É o que eu quero trazer Para você essa tarde Que aquilo que Deus abençoa E transforma Maldição em bênção Ninguém pode falar o contrário Pedro estava aqui Agora orando Esperando o alimento Ficar pronto E o Senhor faz Com que Pedro Tenha essa visão Do céu Raul E o que você quer dizer Com essa palavra Essa tarde Que Deus está Transformando Maldição na sua vida Em bênção Quem ora Move o coração De Deus Ao seu favor A Bíblia vai dizer A Bíblia vai dizer Que Pedro estava Fazendo o que Orando E Deus faz o que Mostra para Pedro Que o povo Para o que o povo É imundo Mas diz para Pedro Que é puro Pedro Eu consagrei Eu mudei É bênção agora É o que Deus Está dizendo para você Essa tarde O que você está Me pedindo Que para muita gente É maldição na sua vida Eu estou transformando Em bênção Para a sua casa O que é maldição Para a sua família Deus está dizendo Para você Eu estou transformando Em bênção Essa casa Você veio ao lugar certo Você está orando No lugar certo E vai receber de Deus O que você está pedindo Deus coloca Pedro agora Num momento muito difícil Para ele Que é quebrar Todo o protocolo Sobre a vida dele Um costume De muito tempo Que ele já vinha Praticando E de repente Deus faz isso Com Pedro É isso que Deus Está fazendo comigo Com você Hoje Nessa campanha Mostrando para você Que o que para você Está perdido Para ele É só o começo De vitória Sobre a sua vida Dizendo para mim Para você Que o que para você Não tem solução Ele já está transformando Em bênção Sobre a sua casa Está dizendo para você Que não chore mais Pela maldição Mas chore pela bênção Que ele transformou Você sabe que tem gente Que chega aqui E está chorando Dizendo Senhor A maldição A maldição E Deus está dizendo Eu já transformei Em bênção Eu já mudei O quadro Protocolo Da sua vida Eu já mudei Não sei porque Você insiste em chorar E dizer a maldição Não leve para Deus A maldição Mostre para Deus O que ele já transformou Em bênção Para a sua vida Pedro está Aqui nesse terraço Orando A Bíblia não fala O que ele está dizendo Apenas relata Sobre essa viagem E essa oração De Pedro Indo a casa De Cornélio E de repente O Senhor mostra Essa visão a Pedro Para mostrar Para Pedro O que ele abençoa Ninguém pode amaldiçoar Carlos Mas era um costume Do judeu Sim Mas quem é o dono Do judeu Quem é o dono Dos costumes Quem é que transforma Os tempos As estações É Deus Por mais que as pessoas Digam para você Que não vai dar certo Que não tem mais jeito Que acabou Deus está dizendo Para você Apenas uma oração Muda toda a sua história Apenas a uma Buscar de Deus Muda todo o quadro Marcos Quando nós Buscamos a Deus Nós o encontramos O que é que a Bíblia diz Batei Batei E abre-se Fusar Buscar e acharei Quando me buscar De que? Todo o vosso coração Talvez a sua história Ainda não mudou Ou você até mesmo Não percebeu Que ela mudou Talvez o quadro Para você ainda Não mudou Ou você não percebeu Que mudou Deus está dizendo Para você Essa tarde Abra os olhos Para o que eu estou fazendo Veja o que eu estou fazendo Na sua vida Veja o que eu já fiz Através dessa campanha Você sabe que tem gente Que sofre olhando Para o passado E esquece de olhar Para frente Para o que ele está fazendo Tem gente olhando Para trás E dizendo Senhor, o Senhor Não fez Senhor, o Senhor Não fez nada A campanha Não está servindo de nada E andando Olhando para trás E Deus está dizendo Apenas mude a visão Olhe para frente Que você vai ver O que está acontecendo Mude as rotas Olhe para frente Olhe o caminho Que eu estou fazendo Na sua vida Olhe para frente Tem gente que anda Olhando para trás E só vê O que já passou Está esquecendo De viver O que está vindo Para a sua vida Apenas uma oração Pode mudar Todo o quadro Da sua família Da sua história Do que você Veio aqui pedir A última vez Que eu preguei Na campanha O Senhor Me trouxe uma palavra No meu coração E essa palavra Dizia Meu filho Avise o povo Que eu já tirei O povo da maldição Já tirei Das correntes Já quebrei As correntes Mas o povo Ainda insiste Em dizer Que está aprisionado O povo está caminhando Em rumo A direção Da bênção Como o seu corpo Totalmente acorrentado Por quê? Por conta da sua mente Mesmo que está Lhe aprisionando Não é as correntes Que se prendem mais É você mesmo Que está insistindo Em ficar preso E Deus está dizendo Para mim E para você Hoje Você está Livre Livre Liberto Raul Se qual é a bênção De estar liberto Ao sair de um cativeiro Sabe qual é? Isaías capítulo 54 A Bíblia diz assim Que quando o povo Estava cativo E foi liberto A palavra estava dizendo Prepare bem As colunas da tenda Alargue as tendas Porque há um momento De crescimento Para a sua vida Que é melhor Zacarias capítulo 2 O povo é liberto Do cativeiro Já está liberto Arrudeado de muralhas Arrudeado de inimigos E o povo estava triste Por que essa tristeza? Pelo que tinha sofrido No cativeiro Mas o Senhor Não libertou? Sim Mas o povo ainda Estava triste Estava com o pensamento De cativo Mas já estava liberto E o que é que Deus fez? Deus mostra em visão A Zacarias E diz Zacarias Avisa o povo Que eu vou tirar Todos os muros De concreto E eu vou ser o muro Para ele Raul Se o que quer dizer Essa palavra Para mim Essa tarde Deus está dizendo Que se porá A sua frente Como muro Porque o crescimento Que está para vir Sobre a sua vida Muito grande E nem toda parede De concreto Aguenta segurar Quando Deus Se põe A nossa frente Nada impede Que a gente cresça Quando Deus Passa a nossa frente Não há muralhas Que impeçam O nosso crescimento Não fique aprisionado Num passado De cativeiro Ou de maldição Porque Deus Já te libertou De lá Deus já te tirou De lá Ah, você Estou chorando Tanto ainda Mas Deus Já tirou Você de lá Você sabe O que é que Deus disse a Jó Quando libertou Jó Daquele momento Tão difícil Que ele passou Na vida dele Jó Você vai rir de novo E vai ser tanta felicidade Que você vai dar gritos De alegria Olhe para seu irmão Diga Esse momento Que você está chorando Esse momento Que está tão difícil Para você Se prepare Que porque Não vai ser apenas Só sorrisos Vai ser gritos De alegria Todo mundo Vai escutar O que Deus fez Na sua vida Todo mundo Vai saber O que Deus fez Na sua vida Você não vai se contentar Apenas em um sorriso Normal O seu sorriso Será de gritos E de gargalhadas Dentro da sua casa Deus já te libertou Viva como livre Nós éramos escravos Da maldição E do pecado Do erro E Deus tomou A chave de tudo E disse Você está livre Você sabe aquela tristeza Que um aprisionado tem E saber que não vai sair Daquele lugar Era o que a gente Vivia Marcos Mas Deus arrebatou A chave da mão De Satanás E disse O meu povo Está livre Olhe assim de lado Para seu irmão E diga Não sei porque Você está sofrendo Eu não sei porque Você está chorando ainda Porque Deus já te livrou De tudo que você Tinha para passar Você já passou Por todo momento Ruim Difícil E Deus está dizendo Para você Vamos viver Os momentos bons Coisas maiores Vão vindo Na nossa vida Coisas maiores Estão vindo Sobre as nossas vidas Alucio O que é que eu tenho Que fazer? Sair do antigo E vir para o novo Essa ordem De não comer Esses animais E não tocar Em defunto Uma série de regras É no antigo testamento E no novo Deus está dizendo O que para Pedro? Pedro O que eu abençoo Ninguém pode Amaldiçoar O que eu faço Agora Pedro Ninguém pode Revogar O que eu estou Fazendo Ninguém pode Colocar a mão No meio O que Deus está Fazendo na sua vida Ninguém pode Colocar o dedo No meio E dizer Não vai dar certo Sabe por quê? Porque Deus disse Já deu certo Você sabe Que você está aqui Chorando hoje Pedindo a sua bênção Ou pedindo Que Deus te livre De alguma coisa E Deus já está lá No futuro Dizendo para você Você não sabe Nem o que está Preparado aqui Você não sabe Nem o que te espera Aqui no futuro Você sabe por que Eu digo isso? Porque a Bíblia me diz Que Deus é Deus Do passado Do presente E também é Deus Do futuro Então o que é Que eu concretizo No meu coração Com isso? Que toda a minha história Já está preparada E o que Por que eu estou Sofrendo tanto? Porque você tem que Aprender que Deus Está te preparando E quanto mais Você fica no passado Deus está dizendo Você sofre Porque você quer Você chora agora Porque você Está querendo chorar mesmo Mas por que Raul Porque se você Aprendesse com Tempos difíceis Tempos fáceis Viriam para a sua vida Raul Me explica Explico Lutas Obstáculos Desertos Aflições Esses momentos Não servem A não ser Para outra coisa Para nos ensinar Que Deus está Do nosso lado O povo estava No deserto Mas não faltava Comida Não faltava Roupa Não faltava Sandália A presença de Deus Também não faltava Entre eles E você Está no deserto? Raul Você não escuta A voz de Deus Raul Eu estou com medo E agora Raul Reformule isso No seu pensamento E deixa eu dizer Para você Que Deus está Com você Deus vai fazer Na sua vida Deus vai operar O seu milagre Que você Tanto está pedindo Deus vai mudar A sua história Mudar a história Da sua família Raul Tudo isso Em meio ao deserto Sim Nós vivemos Os melhores Sobrenaturais De Deus Ou por que não dizer Os maiores Sobrenaturais De Deus No meio do deserto Imagina só Coloque na sua mente Todos os momentos Difíceis que você Já passou Todas as aflições Que você já enfrentou Agora me responda Deus esteve Ou não esteve Com você As madrugadas De choro Que você passou Os momentos Mais difíceis Que você achou Que não tinha saída Me responda Deus esteve Ou não esteve Com você Você sabe Por que Deus esteve? Porque senão Você não estaria Nem aqui Para agradecer Ou senão Se você está Passando Pelo momento Difícil agora Talvez você Não estaria aqui Se o momento Tivesse fácil É por isso Que eu digo Para você Que quem ora Encontra a Deus Quem ora Quem busca Como o Pedro Estava fazendo aqui Consegue mudar A situação E o quadro Da sua família Quando o Pedro Está orando Que desce esse pano Sobre ele A resposta Do Senhor Foi quando ele disse Senhor Não tem jeito Não Eu não vou comer Isso Isso é imundo Quantas vezes Você já não disse Senhor Não tem nenhuma Possibilidade Do Senhor Mudar o quadro Da minha história Não tem nenhuma possibilidade De isso dar certo É fora de cogitação Isso dar certo E Deus está dizendo Onde é que a gente Onde é que a gente vê Onde é que a gente vê isso Pedro Quando está pescando Tentou Mais uma vez Mais uma noite De fracasso Já estava guardando As redes Desistindo de tudo Pedro Voltando a pescar De novo E o Senhor É por isso É por isso que quando a gente Ora A gente muda A história Não só nossa Mas de todo mundo Que está ao nosso redor Quando a gente ora A gente não muda O quadro apenas Financeiro Da nossa vida Nós mudamos Todas as áreas Da nossa vida Você não está aqui Na campanha Porque apenas Quer pagar um boleto Bancário Você não está aqui Nessa campanha Porque apenas Quer receber um salário Melhor Não Você está aqui Nessa campanha Porque eu sei Que você quer Que Deus mude Toda a sua vida E toda a sua história Eu sei Que você quer Que Deus mude Toda a sua família As pessoas Que estão ao seu redor Eu sei disso E é por isso Que você está Nesse lugar É por isso Que você larga tudo Na hora do seu almoço O seu descanso O seu bem-estar Para estar aqui Buscando a Deus Quem busca a Deus Com sacrifício O encontra A sua vinda A sua caminhada Até aqui Não é em vão De jeito nenhum Porque Deus não Ele é fiel Para recompensar Todo o sacrifício Que você está fazendo Até esse lugar E eu sei Que muitas coisas Ainda Antes do fim Dada essa campanha Vão acontecer Na mim E na sua vida Alisson Alisson Quer dizer Que você não precisa Não Eu preciso também É por isso Que a gente está aqui Todo dia Mas você acha Que eu venho aqui Só pregar Você acha Que eu venho aqui Só porque eu sou o pastor Não Eu venho aqui Porque mais do que Todo mundo Eu preciso de Deus Eu preciso Buscar Ele Constantemente E é por isso Que eu digo Que ore E você encontrará Deus Alisson Mas é tão impossível Nada é impossível Para Deus O que é que Lucas Capítulo 1 Versículo 37 Diz Porque para Deus Nada é impossível Olhe para seu irmão E diga Diz Você é filho de rei O seu pai tem poder Talvez o daqui da terra Não tenha tanto poder assim Mas o lá do céu Ele comanda E manda em tudo Eu quero que você saia Daqui dessa tarde Crendo nessa palavra E colocando ela Com a sinceridade No seu coração Que aquilo que você achava Que estava sem jeito Pode ser o seu Pior sonho Melhor sonho Que você disse Raul Não tem jeito de acontecer isso não Raul Mas a campanha Não é só de quebra de maldição Aí você Você não quer não Que Deus quebre essa maldição De falta de fé Da sua vida não Que é o que a gente Mais convive hoje É com gente dizendo Não vai dar certo não Não vai dar certo não Não Você já Marcos Você já andou com alguém Que é Impossível de passar uma hora Quer ver você se desviar Com aquela pessoa Em 20 minutos Quer mais maldição Do que isso Que você conversa 10 minutos Com a pessoa E a pessoa consegue Te estimular De todas as suas áreas Da sua vida Pense da peste E a pessoa Quando fala Você já Não acredito mais Nem em Deus Ouvi logo ateu Quer mais maldição Do que isso Falta de fé Faça com que Essas pessoas Sejam influenciadas Por você Quando ela disser Não vai dar certo E você diz Já deu certo Não Raul Já deu certo Nem que você tenha Que dizer pra ela Cala a boca Demoniado Vai dar certo Vai dar certo Já deu certo O crente tem que ser assim Ver Não só o que está aqui A sua frente Mas o que está Diante de você Além do que você Abra seus olhos Espirituais Não vendo a luta Que você está enfrentando Mas a bênção Que está chegando Não a guerra Que você está enfrentando Mas a bênção Que está vindo Pra sua vida E pra sua família Você está aqui Agora chorando Intercedendo a Deus E pedindo a Deus Não veja Quando você vai sair daqui Vai estar tudo Do mesmo jeito Não Já imagine Você saindo Por essas portas O celular tocando Tudo que você deixou Pra não dar Que estava lá Na sua casa Que não ia dar certo Dando o certo Os seus problemas Resolvidos Tudo que você Chegou aqui pedindo Já saia por essa porta Crendo Que Deus já fez Na sua vida Eu quero convidar você Pra gente ficar de pé Pra gente orar Pegue na mão Do seu irmão E comece a dizer Pra ele Vai dar certo Já deu certo Quando você Receber o Pix Lembre de mim Quando você Receber a bênção Que você está esperando Faça um bolo Pra gente comemorar No culto de ação de graça Quando você Colocar o seu projeto Que der certo Lembre-se dos nossos Irmãos que estão aqui Agradeça a Deus Por tudo que ele fez E irá fazer na sua vida Raulson Mas eu já tenho empresa Eu já tenho isso Eu já tenho aquilo Então peça que Deus Prospere cada vez mais E faça o culto de ação de graça E convida o povo Todo indo por cima Pra gente comer na sua casa Vamos orar Pai nós te agradecemos Por tudo que o Senhor Tem feito E por tudo que o Senhor Irá fazer Nós te pedimos Que o Senhor Traga existência Até aquilo que não existe Senhor Pra nos dar O escape Para as nossas vidas Pai nós estamos Aqui na tua casa Porque sabemos Que não tem outra pessoa Que consiga fazer Na nossa vida O que o Senhor Pode fazer Pai nós estamos Aqui como os filhos Estamos ao seu colo Pedindo ao Senhor Pai nos liberta De tudo Que tem pra nos Ser libertado Senhor Livra o teu povo De todo mal De toda maldição Pai Que hoje seja Quebrado E caia por terra Tudo que atrapalha O teu povo Senhor Deus abençoe A vida do teu povo Derramando bênção E bênção sem medida Senhor Nós estamos aqui Senhor pedindo Alguns pedindo Portas de emprego Pai Outros pedindo Bênção Senhor Sobre a sua vida Sobre as suas empresas Outros pedindo Que o Senhor Faça e opere Em meio As suas famílias Senhor Ou cura De doenças Senhor Nós estamos aqui Na tua casa Pai Estamos pedindo Ao Senhor E nós cremos Senhor Que o Senhor Irá fazer O quanto antes Em nossas vidas Nós te agradecemos Por tudo E por tudo Que o Senhor Tem feito E irá fazer Em nome de Jesus Amém Vamos dar o nosso grito Nós somos mais Que vencedores Nós somos mais Que vencedores Nós somos mais Que vencedores E operando Deus Estenda sua mão Para o céu Que o amor de Deus A graça As consolações Do Santo Espírito Seja derramada Sobre todo o povo De Deus E toda igreja Diz Que Deus abençoe E vão em paz Para suas casas Vocês que nos acompanham Pelo Youtube Deus abençoe A sua vida Segue as programações Da rádio E amanhã Nós estamos de volta Com a campanha também Deus abençoe